Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566. Hoje estamos em Porto Mon, Chile, prontos para carregar. Na verdade ainda não estamos prontos porque vamos lavar o baú. É obrigatório fazer uma lavagem do baú, pegar um certificado para poder carregar no frigorífico os peixes. Portanto, se não tiver esse certificado, não conseguimos carregar. Então somos obrigados a parar aqui numa lavação, uma lavação que é cadastrada com os frigoríficos. Então nós vamos lavar o baú, lacrar e depois seguir viagem, beleza? Seguir para o destino lá de carregamento. O destino é em Quente, na ilha, vamos ter que atravessar de balsa. E quero convidar vocês aí a nos acompanhar mais esse vídeo, beleza? Vamos lá? Momento então de lavar o baú para poder carregar. Galera, aqui no Chile, em Porto Mon, para a gente poder carregar o peixe, tem que passar por uma lavação dessa. Com um certificado que foi lavado. E aí sim a gente vai poder carregar. Caso não tenha o certificado, não carrega. Então tá aí, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Uma lavação bem grande. Do outro lado lava os tanques. E lava também aqueles... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqueles caminhões ali que carregam peixe vivo. Eles trocam a água, lavam, colocam a água para poder carregar o peixe. Vamos ver aqui a lavação. O rapaz está lavando ali dentro. Uma empresa bem grande, uma lavação bem grande aqui. Olha o estado do nosso caminhão. Sujo demais. Alcântica não quer se transformar na água. Então vai terminar. Meänger. Marcos. Dirigul工人. Einай tomm lovers. Sevia. Eстранают. Marcos. Existir. Marcos. Marcos. Reis. Marcos. Reis. Marcos. É só bem detalhista, galera Fica em perfeitas condições Pra poder fazer o carregamento No frigorífico Tem que lavar toda a parte traseira Um metro pra frente Um metro ali Do final da carreta Parte de baixo, toda a traseira É obrigatório lavar Bom, galera Eu tinha falado um metro Mas ele tá passando água em tudo Aqui é diferente No Brasil eles lavam um metro pra trás da traseira da carreta As portas traseiras E por dentro Aqui ele passa uma água em tudo pra tirar Ele não lava, na verdade Ele só tira o excesso de barro que tiver o caminhão Olha aí galera O caminhão carrega um peixe vivo Eles param aqui nesse lugar aqui pra trocar os cilindros de oxigênio Ele tá aí o pessoal fazendo a troca de oxigênio Aí lá do outro lado Depois eles lavam Os reservatórios Esses aí, né? Os tanques Pra poder carregar Aí o rapaz lá lavando o nosso caminhão O caminhão permanece sujo Já tá lavado É só pra tirar o excesso mesmo Pra poder dar o certificado ali Pra poder carregar É só água na nave Bom galera Depois de lavado É colocado Um lacre Pra poder Pra não ter problema De ter Entrado no baú Depois disso Então É isso aí Bom galerinha Caminhão lavado Baú pronto Agora nós vamos fazer só o retorno aqui Vamos estacionar ali atrás Tomar um banho Aqui tem chuveiro liberado Toma um banhozinho E seguir pra o cliente Pra Fazer o carregamento Deixa eu mostrar pra vocês Ali tá a lavação dos tanques Ó Ali fica a parte de lavação dos tanques Como eu tava falando pra vocês Deixa eu ver se eu consigo É bem grande aqui galera Olha o estacionamento que tem aqui atrás Aí os tanques Tudo em fila Pra lavar Ali os outros eram os tanques de peixe Deixa eu mostrar pra vocês E é isso aí galerinha Então Estamos Agora Saímos da lavação ali E estamos Já a caminho de Quente Acho que é assim que se fala Cidade Onde nós vamos Carregar Olha aqui Olha aqui Olha aqui umas manobras Radical Olha aqui Ruta 5 novamente Porto Mon Porto Mon Tá aberto aqui galera Meu ar condicionado Quem acompanhou o vídeo anterior aí Meu ar condicionado Quebrou O radiador Acho que pegou uma pedra Lá nas cordilheiras Saltou uma pedra E E Furou o radiadorzinho O radiador fica bem na frente Perdemos o gás Vamos fechar aqui Tá um arzinho Um vento gelado galera E Furou o radiador Do Do ar condicionado Então estamos sem ar Então eu tô andando com os vidros abertos Até agora tá fresquinho Até o arzinho aqui tá geladinho E é isso aí Almoçamos ali também Ali na Lavação Ali tem um Tem um quiosque ali Comemos um Um peixe Peixe frito Aqui tudo é peixe galera Aqui é a região do peixe né Então Põemos um peixe frito ali Uma salada de maionese Aqui eles não Não são adeptos Acho que é o arroz junto Mas Gostoso Gostoso mesmo Uma melusa Melusa frita Peixe Muito saboroso Né E Já deu pra Encher a barriga Ficar legal Pra poder continuar A nossa viagem Ah sim Já tomei um banhozinho ali também Né Como diz a galera Tem um banho 0800 Então tem que aproveitar Banho gratuito E aqui tudo é cobrado galera Ontem eu fui Fui abastecer Geralmente todo posto Que a gente abastece Na Argentina Qualquer lugar Já tem direito De tomar um banho também né Aqui não Aqui você tem que pagar O seu banho Média de 10 reais Fica aí Na conversão aí Do peso chileno Para o real Fica em torno de 10 reais Aí o banho E aí Estamos Na ruta 5 Agora chegando No pedágio Aqui Vocês vão Vamos ver quanto é Um 2.500 Aqui é baratinho Opa Aqui tem uma divisória Aqui um negócio Agora tava vendo Que o pedágio É dividido Galera Olá Quanto? 2.500 2.500 2.000 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 Então galera, 2.500 pesos chilenos É o preço do pedágio Desde que saímos de Santiago Todos os pedágios 8.200, 8.400 pesos Esses foram os valores desde que saímos de lá Agora já mudou o preço Pagou baratinho porque acho que estamos chegando na cidade E está aí Porto Mon, estamos chegando na O famoso Porto Mon Para a direita ruta 7 Seguindo Ruta 5 Belezinha? Um abraço a todos, Deus abençoe a cada um na sua casa, no seu lar Um abraço a todos E fui! Amém Amém Amém